Música Fala galera gente, pulou na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês sejam todos bem Estamos aqui em Linecraft, dia de sobrevivência Começando mais um dia de sobrevivência, eu não comecei na minha casa né, esqueci de começar lá Mas é que estamos aqui né, no episódio passado né, eu comecei a mexer com a mina Porque a gente vai aí, vamos fazer, nós vamos fazer uma mina nesse episódio Começamos no episódio passado, já estamos fazendo ali na verdade Só que eu estou tentando automatizar ela pra quando eu for pegando os materiais Eu já vou colocando no baú que vai descarregar no carrinho Que o carrinho vai carregar pra outro baú e descarregar naquele outro baú Não sei se vai dar certo, mas logo vamos descobrir Eu peguei os materiais né, que eu preciso pra estar montando Outra coisa que eu também fiz aqui, eu quebrei umas partes ali Eu substitui que ali era bloco de tijolo de pedra Só que na verdade era isso daqui, laje de pedra que era pra ter posto Mas pra fazer isso a gente tem que quebrar o nível Pode ver, esse aqui tá o nível à frente, ele tem que tá o nível atrás na verdade Então eu tô quebrando tudo aos poucos né, sobrando um tempo aí Pegando os minérios, tá dando minério pra caramba Que tem muito minério nesse paredão Tem até uma entrada que eu não tinha reparado ali ó, de mina Pro lado da minha casa ali ó, minha casa é pra cá Acho que tem uma parte de mina pro lado da minha casa Depois eu dou uma olhada certinho Tá, pra gente começar aqui, eu vou precisar de ouro Porque eu preciso fazer mais esse trilho aqui de velocidade Funil Deixa eu ver, o carrinho vai passar aqui Eu preciso de um funil lá, aqui já tem funil Então eu só preciso de mais um funil Pelas minhas contas, espero que não esteja errada Tá, o funil já dá pra fazer Eu fui na minha casa e peguei trilho pra caramba que tinha lá O único problema é que eu esqueci de pegar No caso seria o ouro né Que eu pensei que tinha aqui Não sei porque eu achei que tinha aqui Algum lugar que eu devia ter visto o ouro eu achei que tinha pego Então eu vou pegar um desses carrinhos aqui E vou subir Tem um carrinho comigo, eu vou utilizar esse daqui Beleza Mostrar já pra vocês o que eu fiz aqui de diferente João, vamos só subir aqui pra parte mais alta Beleza, chegamos aqui Eu estiquei o trilho pra ele ir até a porta da minha casa Porque ele parava ali e eu tinha aqui andando Assim eu não preciso me preocupar Eu também coloquei do outro lado Só que do outro lado falta fazer a tocha de redstone Que coincidentemente eu tenho uma soprana aqui E vai ajudar pra caramba Tá errado né gente Assim não Aqui, beleza Não sei se isso daqui até onde vai né Porque Olha, tá ficando de noite Vou aproveitar e já vou dormir já Eu tenho que conseguir ouro Acho que é só ouro que eu preciso pra fazer o trilho Eu não lembro qual que é a coisa Eu já vou tentar fazer o trilho aqui por garantia Caraca, o que mais tem aqui é ouro Ferro, madeira Eu tenho madeira Eu tenho madeira Tá Deixa eu ver se eu lembro Como é que a gente faz isso daqui Nem sei se vai isso Eu sei que vem ferro aqui Eu acho que vai alguma placa Não, não vai placa não Isso daqui a gente substitui a gente Não vai ferro Vai ouro Aqui ouro Aí já era, fizemos Caraca, foi na cagada isso aqui hein Tá, vamos subir mais um pouco pra dormir Nossa, esse ajudou pra caramba Parece que é enrolado Mas antes era muito mais enrolado você ficar correndo em volta Esse quarto aqui tá ficando cheio de cama hein Que que é isso E vamos ver se a gente consegue chegar Em um único trilho de ouro Até lá na frente Cadê meu carrinho? Tá aqui, meu meio de transporte Vambora Até ó, eu acho que eu preciso de dois Um lá E um por aqui mais ou menos Pera aí Volta o carrinho ó Deixa eu dar uma olhada Acho que aqui É um bom local pra se colocar Sai daí trilho Colocar um de ouro aqui Ouro E redstone Redstone Tocha Tocha não, graveto Stick É nóis, tamo junto Aqui Tem que quebrar essa parada Coloca aqui Fechou, é nóis Pegar nosso carrinho E vamos começar de novo Vamos ver se agora vai Um Aqui vai perdendo velocidade Acelera Ah, acho que tá bom O baú que eu deixei aqui Sempre esteve aqui Depois quando sobrar Eu terminar lá e sobrar aqui Eu trago de lá pra cá Que vai sobrar mesmo A melhor parte De todas Aí sim Tá, deixa eu comer aqui já Temos trilho de ouro O que que eu preciso fazer Eu vou cavar o máximo Que dê aqui pra frente Ó, esse aqui eu já trouxe Já pra iluminar Nosso caminho Vamos ver Vamos até onde vai ficar escuro Isso aqui é com toque suave É Primeiro eu quero fazer um teste Se vai dar certo Uma parada aqui Beleza, coloquei o negócio aqui Pra tá iluminando, né Eu vou fazer mais ou menos É, dessa Eu não sei se vai dar certo Tomara que dê Dessa forma Trilho ali Beleza Tem que quebrar isso aqui E o que que eu vou fazer Eu tenho que fazer Isso daqui Fazer essa curva E isso daqui Conectar com Esse trilho Aqui Eu não sei se vai dar certo Mas acho que logo Vamos descobrir Tá, vai ser desse jeito E aqui vai ser o momento Que ele Deixa eu só cavar um pouco Mais pra frente Aqui É aqui que eu vou fazer Ele dar a volta Beleza E aqui nesse meio Eu vou tentar colocar O baú Funil E o carrinho Ele não vai parar É isso que eu tô pensando Se o fato dele não parar Vai ser ruim Ou não O funil E o carrinho embaixo Vamos só fazer um teste O que que tem aqui? Para Marvado Quero te ver Deixa eu ver Ué Já deixou tudo aqui Perdi o treco? Cadê o treco? Tá no funil a gente Você tá olhando no baú Cara Tem 64 Só não sei por que Que não tá descendo o carrinho Será que ele tem que parar Aqui em algum momento? Carrinho Para aí Que é Não dá pra automatizar Do jeito que eu quero não Acho que isso aqui Não existe no Minecraft Ou se existe Alguém coloca nos comentários Pra mim por favor Eu vou ter que fazer Uma parada Pro carrinho aqui Beleza Pedra Madeira Pedra aqui Redstone E ferro Beleza Tá aqui o pistão Tranquilo Acho que eu já vou fazer Uma alavanca né Eu tô sem Madeira Oita Prela Tá difícil É hoje Aqui Tranquilo Cadê Aqui Ah redstone Eu só pego uma Ah não Que redstone Gente Tô viajando Já tem a tocha De redstone Ali já É invertido É sempre invertido Beleza Vamos ver se agora vai Lembrei de uma coisa Eu acho que eu tenho slime Aqui Se eu tiver slime Dá pra fazer Do outro jeito Que vai facilitar Nossa vida Onde que eu coloquei A slime bola Que eu tinha pego E eu me livrei dela Onde que eu coloquei Agora eu tenho que achar isso Caraca Eu já caí de casa Tá zoeira Isso aqui é um sinal E aí cara Nossa quantos Que isso Morre tudo Caraca Opa 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 E aí Me matem Não zoeira Não me matem não Slime ball Tá feito Agora vamos ali Já colocar ele Tranquilo Eu já coloco Na reta Que tem aqui Aqui Beleza A alavanca A gente põe aqui em cima Ou aqui na lateral Não tem problema Ou qualquer lugar Cara Só quero pôr a alavanca Aqui Muito obrigado E aqui a gente põe o trilho Que eu não sei Onde é que eu coloquei O raio do trilho Beleza Põe aqui Já era Fechou Aí é o seguinte Desse jeito Quando o carro Estiver cheio Ah verdade Eu tenho que arrumar Isso aqui agora Vem a trilho Carrinho Entra aqui Beleza Deixa eu ver Ah ajustou Aí ele tem que vir E bater E parar aqui Muito obrigado Olha Perfeito Melhor do que eu pensava Ativa Aí ele vem E para aqui Aí por exemplo Aqui eu vou colocar Aqui 59 Fechou Foi 59 Nele Manda lá Vai embora 58 Só que daí Ele vai ficar fazendo Essa volta De ir e voltar Enquanto isso Eu vou pegando As coisas aqui Vou colocando Nelha aos poucos Então não atrapalha Ele vai ficar sempre Nesse movimento Só que poderia Derrubar mais Pedra aqui né Assim Me que dificulta a vida Ah Tive uma ideia melhor Vai lá cara Seja tímido Já que eu tenho Um funil Sobrando Será que se eu Colocar dois funil Aqui ele não derruba Em dobro Colocar o trilho Aqui É agora ele vai Colocar todos Aqui né Muito obrigado Falta um pouco Cara Aqui Beleza Cadê o carrinho Aí volta aí Cara Vai lá Deixa eu ver Estamos com 33 Ah Aí vai mais rápido Vai de dois em dois Te ajuda Opa Deixa ele passar E vamos Deixando ele Fazendo isso Enquanto a gente Vai cavando Aqui Nossa Vai ajudar Pra caramba Isso Acredito Deu certo Não do jeito Que eu queria Mas Deu mais ou menos Certo Isso que importa Tá Aqui O que que eu tô Querendo fazer Tá que suave Na picareta Cavando em cima Embaixo né No caso Aqui tem cavar Em cima Também Um dos objetivos Como a gente tá Na camada 7 A chance De encontrar Diamante Que é sempre Bem vindo E vou cavar O máximo Que der Pra esse lado Depois eu vou fazer Isso dos outros Lados também Estamos com o inventário Quase cheio Vou deixar essas pedras No carrinho Deixa eu fechar Aqui Esperar ele chegar Eu já não preciso Me preocupar Com essa parte Aqui Depois quando eu Vou lá Eu só esvazio O baú Que tá lá E tudo mais Vamos deixar Isso aqui tudo Nele Vai na fé Carrinho Vai embora Depois eu vejo Como é que ele tá Eita Tem lava Aqui perto Será que é em cima É aqui Pra esse lado Eita Preula E agora O que vamos fazer Uma caverna Temos uma caverna Acabamos de achar Uma caverna Aqui Vou ter que arrumar Uma maneira Tá O caminho Que eu vou fazer Ele tem Três de largura Quatro A parede Vou tentar Fechar o quinto Tentar fechar Aqui mais ou menos Nessa parte Aqui Olha Tem uma caverna Aqui pra gente Tá explorando No próximo episódio Será que tem de bom Aqui Deixa eu dar uma olhada Lava É Já deu de lava Né cara Eita Preula Calma Cuidado Cuidado Que você pode Me matar desse jeito Fechar aqui Né Pra não ter nenhum risco Estamos em tocha Tem mobs É Eu vou deixar Pra explorar Esse aqui No próximo episódio Deixa eu ver Esse lado aqui Caminhos De uma caverna Que temos que explorar Mas é isso aí galera Eu vou estar encerrando aqui Valeu todo mundo aí Pelo apoio Os comentários Tá aí né Deixa os comentários Se tu se livra Pra tá ajudando aqui Se puderem Tá ajudando A fortalecer o canal Indicando ele Para um amigo Amigo Se vocês estão curtindo É claro É muito bem vindo Essa ajuda Eu já agradeço De coração Vamos atingir logo As próximas metas Playlist da série Tá na descrição Se vocês perderam Algum vídeo Mas por enquanto é só E a gente vai Indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Bye Tchoo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma